Lúcio, o Belvasco é um confronto difícil, o Fortaleza hoje é um time que se pode considerar que disputa qualquer título, tem um time do Nordeste que é muito forte, mas para quem quer ser campeão ou chegar adiante, não tem que escolher adversário. Com certeza, Cícero, a gente sabia que a partir dessa fase qualquer confronto seria desafiador, mas a gente está confiante, vamos em frente. E decidindo em casa, pelo menos tem esse handicap de jogar em São Januário com a peso da torcida do Vasco e a pressão do Caldeirão. Muito melhor, a nossa torcida faz diferença, todo mundo sabe disso e vai ser muito importante para a gente decidir em casa. Lúcio, aproveitando você aqui, é que ontem a gente teve aquela informação que acabou saindo do Pedrinho em relação a SAF, eu queria que vocês dissessem um pouco como vocês receberam essa notícia e como vocês estão olhando para a associação, cobrando uma justificativa, uma confirmação do aporte que era para vir no segundo semestre apenas. Eu acho que faz parte do relacionamento de sócios, esse relacionamento do Pedrinho com a 777, e eu acho que ele está fazendo o papel dele e a gente está fazendo o nosso papel. A gente está aqui para trabalhar com qualquer um que queira trabalhar em prol do Vasco. O Vasco ainda está no mercado? Vamos ver. Obrigado. 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 Antes de começar, existem quatro perguntas, tá? Quatro perguntas. Por favor, quatro perguntas. Presidente, é... É mil, é mil. Obrigado. Quatro perguntas para a gente... Presidente, terceira fase Copa do Brasil, o meu amigo Amazonas, mas decidindo fora de casa. É, a gente não escolhe o adversário, né? Saiu pelo sorteio e tem a vantagem, eu acho que é importante, de reencontrar a nossa torcida lá em Manaus, que a gente teve uma experiência esse ano de jogar lá, que foi uma experiência fantástica, que a torcida compareceu apoiando o time e eu tenho certeza que isso vai acontecer de novo e vamos fazer uma festa muito bonita lá. Queria falar do afastamento do árbitro a partir de domingo, se houve alguma explicação para o Flamengo, já que o clube entende que foram acertos da arbitragem, por que ele foi afastado, se houve esse tipo de explicação do CBF? Não, não perguntei a ninguém da CBF sobre essa decisão, não. Na minha maneira de ver, acho até que se houve algum erro da arbitragem, foi uma jogada com o Ayrton Lucas, acho que foi uma falta lá, muito violenta, com o pé levantado, mas isso fica por conta da comissão de arbitragem desse dia, ninguém comentou absolutamente nada comigo, nem me cabe a mim ficar questionando. Eu acho que a gente tem que acreditar na comissão de arbitragem da CBF, eu acho que a gente tem acompanhado o trabalho que a gente tem feito de investimento na melhoria das arbitragens dos campeonatos. Na minha maneira de ver, mesmo com problemas que sempre ocorrem, isso tem melhorado ao longo do tempo, é uma questão de deixar o tempo passar e continuar cobrando para que isso venha a melhorar, mas especificamente em relação a esse jogo, nada foi falado para mim, não. Landim, vou te perguntar sobre a questão do estádio, o que você pode dizer sobre essa situação do estádio do Flamengo, novas atualizações, como está essa situação? Nada de novo que vocês não tenham comentado aí na imprensa ao longo dos últimos dias. A gente tem continuado a fazer estudos, a gente tem procurado autoridades, estamos dispostos, vamos dizer assim, trazer benefícios e ajudem o Flamengo a poder implantar esse projeto, que é um projeto importante, que a gente considera estratégico para o clube, mas apenas da continuidade a uma série de ações que já estavam previstas de serem feitas. Você acha que essa questão do estádio se resolve até o fim do seu mandato? Na verdade, esse é um processo longo, acho que isso envolve uma série de decisões, que envolve uma série de atores envolvidos nesse processo. Se resolver, que bom que resolva, mas se não, que pelo menos continue andando, continue evoluindo. O mais importante é que dê certo no final. O que você pode até falar para todas essas equipes que estavam no sorteio? Uma competição difícil? É o momento que a competição recebe. Algumas equipes que estavam no aguardo, na espera, passaremos a ter aí uma fase ainda mais complicada, mais difícil. naturalmente que as disputas são muito mais acirradas. É natural que tudo estará em aberto, ou está em aberto, em razão do chaveamento que existiu. E torcemos aí para que tenhamos jogos de muito bom nível e que passem as melhores sempre, resolvendo-se dentro de campo toda e qualquer situação que possa acontecer. O que esse sorteio realmente influencia? Porque é um mês que tem Libertadores da América, jogos fora também. Tu pega um Palmeiras que vai fazer um jogo com um adversário da mesma região e pega um Flamengo que tem que ir para Manaus. O que isso de fato influencia? É muito complicado. É como se fosse a extensão de um campeonato brasileiro. Eu sempre falei, eu sempre pontuei isso, que para mim a Copa do Brasil tem um grau de dificuldade ainda maior do que uma Libertadores. E eu não tenho dúvidas disso. A partir desse momento, os jogos trazem um equilíbrio e em razão de algumas equipes estarem em várias competições, terão que ter um cuidado ainda maior, porque é um momento traiçoeiro de uma competição tão importante. Obrigado, professor. Sim, a gente, como planejamento do clube, da Holden, a gente estruturou os três primeiros meses para realmente dar minutagem para alguns atletas oriundos da categoria de base, oriundos do nosso projeto Sub-23. Então, o projeto do estadual, o início do ano foi para dar essa minutagem e agora esses atletas seguem o nosso radar, o nosso monitoramento, continuando ganhando minutos em outras equipes. Então, para nós é importante que eles ganhem essa minutagem, ganhem experiência, para retornar cada vez mais forte para dentro do clube. E muitos nomes nas redes sociais, nomes que nós nem sequer pensamos nunca. Então, eu entendo que as pessoas precipitam, colocam, mas o nosso foco é no jogo de hoje. O técnico é o Carpini e vamos tentar enfrentar com... O deputado pode influenciar? Olha, o futebol é dinâmico em tudo, né? Nós não temos como você colocar algo sobre hipótese. Primeiro é jogar, vamos tentar jogar. O São Paulo contra o Fortaleza perdeu, fez um bom primeiro tempo. Nós esperamos que hoje, se a gente fizer um bom primeiro tempo e achar o gol, melhora muito, não é? Essa é a grande dificuldade. Porque, às vezes, você faz um mau jogo e ganha. Às vezes, você faz um bom jogo e não ganha. Cadácio. Teve um amigo nosso hoje, o André Hernan, que publicou que o Carpini estaria se sentindo desrespeitado pela forma como a diretoria tem agindo com as coisas. Eu queria que vocês fizessem, baseado nisso, uma avaliação do trabalho do Carpini e o quanto esse jogo de hoje pode ter um peso maior nisso tudo. Como é que está sendo a relação e o contato com o treinador nesse cenário? Viemos juntos na viagem. Ele é o técnico do São Paulo. Agora, não sei, o André Hernan que falou sobre desrespeito. É uma opinião pessoal dele. Nós viemos juntos, estamos juntos, concentrados. Só saí do hotel para vir no sorteio, aqui na CBF. Mas estamos juntos. Esperamos que a gente continue com um bom resultado hoje e que o futebol sempre é resultado. O futebol, o que reverte qualquer clima fora do campo é o resultado de lendo o campo. Então, isso é uma coisa natural no futebol. Mas, ao respeito, por que seria desrespeitado desrespeitado se a gente tivesse tido a demissão? Não sei, eu não entendo. O respeito é muito grande. Nós tomamos café da manhã juntos, almoçamos juntos, viemos juntos no avião. Esse é o respeito máximo do presidente estar aqui no jogo. Junto, como sempre eu faço. Obrigado, presidente. Olha, o Palmeiras está muito feliz. É uma contratação que nos deixou muito contentes. A torcida palmeirense ficou muito feliz. A gente tem certeza que ele vai chegar. Ele ficou muito empolgado com todo o projeto do Palmeiras. Isso foi uma referência para ele em relação à volta dele para o Brasil. Ele tem uma carreira muito consolidada lá na Europa. A quantidade de jogos que ele está consecutiva na Lazio é impressionante. Então, a gente está muito feliz. Tenho certeza que vai dar muitos frutos para a gente. Mas, eu vou aproveitar para fazer, como a gente está corrido, duas perguntas em uma. A primeira sobre o sorteio, especificamente, que tem apenas quatro confrontos de Série A, um desses. E assim ficou muito feliz.